Se por um lado o problema do desperdício parece estar longe de ser resolvido, aqui em Campinas uma iniciativa vai justamente no caminho contrário. É o ISA que atua dentro do SEASA e transforma o que seria desperdício em alimento para milhares de famílias de Campinas e região. Olhando assim, é até difícil saber a quantidade de alimentos que tem aqui. Se é difícil calcular o peso disso tudo, mais difícil ainda é imaginar que todas essas frutas e vegetais iriam parar, sabe onde? No lixo. Mas aqui no ISA, o Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação do SEASA, o caminho é inverso. O que iria para o descarte tem um destino muito mais interessante, o prato de mais de 20 mil pessoas de Campinas e região. Para que tudo isso aconteça, o trabalho começa bem antes. No dia anterior ao dia da entrega, funcionários do Instituto percorrem o SEASA em busca de doações de alimentos que vêm dos permissionários. São frutas, legumes e vegetais capazes de matar a fome de muita gente. Esses alimentos não estão próprios para o mercado e eles seriam jogados no lixo. Então hoje a gente trabalha no aproveitamento desses alimentos, buscando um desperdício praticamente zero. Todo material recolhido passa por uma triagem. Eles são escolhidos cuidadosamente, contados e divididos e vão parar neste caminhão. Daqui o caminho é longo. São mais de 40 pontos de distribuição espalhados pela cidade. Quando o caminhão chega, as famílias já estão prontas para receber o que antes seria desperdiçado. Além das famílias, pessoas que têm algum tipo de doença e precisam de uma ajuda na alimentação, recebem caixas especiais. Instituições assistenciais e asilos também estão na lista dos assistidos pelas doações do ISA. E até mesmo o material que não serve para a doação não se despediça. A partir da seleção desses alimentos para todos esses atendimentos, é gerado um resíduo, que seriam os alimentos que não estão próprios para o consumo humano. Porém, eles estão próprios para o consumo animal. Então nós temos um cadastramento de pequenos pecuários da região, criadores de porcos, de galinhas, que nós fornecemos esse resíduo para eles, que acaba contribuindo na questão da geração de renda dessa família e na alimentação desses animais. De volta ao barracão, a rotina continua. O que parece ser um trabalho de formiguinha já soma números impressionantes. São mais de 300 toneladas de alimento distribuídas por mês. E cada quilo não desperdiçado é responsável por uma grande mudança. O alimento, ele é um direito, né? Nós estamos buscando, então, a garantia do direito, de garantir uma alimentação adequada para essas famílias, né? Algumas que não têm a condição de estar arcando. Outras, esses alimentos que eles recebem do ISA são a própria refeição, né? Não um complemento. Então, eu acho que a minha opinião sobre qual é a importância do ISA é a garantia de direito e a dignidade de vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí